Bom, você sabia que o 13º salário tem um prazo para ser pago? Bom, é isso que a gente vai saber ao vivo. Ei, olha ela aí, gente. É, essa moça aí tem muita história do Pantanal para contar, tem muita coisa que só ela sabe. Bom dia, dona Glória Maria. Bom dia, Israel. Tudo bem? Bom dia também a todos que nos assistem aqui, né, que estão acompanhando a nossa programação. Eu já começo te perguntando, Israel. Você fez essa pergunta aí, mas e você? Você sabe se tem aí um prazo certo para pagar o 13º? Eu acredito que é até o dia 10 do mês de dezembro? Ou dia 5? Dia 20 de dezembro? É isso? Dia 20, mas vamos com calma, né? Geralmente as empresas preferem pagar o 10º em duas parcelas. Ou seja, funcionários que estão no regime CLT, que é a famosa carteira assinada, que todo mundo fala, tem até hoje, dia 30 de novembro, para receberem a primeira parcela. Já a segunda parcela precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Você acertou, mas acertou em partes. Mas, né, também tem outras empresas, algumas preferem fazer esse pagamento de forma integral. Então, essas empresas que preferem pagar tudo de uma vez, precisam fazer esse pagamento ainda hoje, dia 30 de novembro. Segundo especialistas ouvidos pela CBN Campo Grande, esse dinheiro extra pode ser utilizado para quitar dívidas, investir. E, claro, muitas pessoas utilizam essa graninha extra para comprar o presente de Natal, de Ano Novo, presente para a criançada que não conseguiu comprar durante o ano. E eu convido também a todos que estão aqui nos assistindo a irem lá no nosso portal ICN67, porque o colunista Hudson Garcia, que é economista aqui da rádio, deixou algumas dicas de como você pode utilizar esse dinheiro de uma forma estratégica para começar o ano de 2023 com o pé direito, não devendo ninguém e com as contas em dia, que é o que é mais importante, né, Israel? Muito bem, dona Gloa. Agora, vamos aproveitar, Gloa, que só estamos nós dois aqui, e vamos, assim, fazer um tricôzinho. Vou perguntar só para você, tá? Já caiu por aí? Ainda não, Israel. Cuidado, Glória, que o chefe está nos assistindo, hein? The Big Boss. Não, mas vamos explicar, né, Israel? O estagiário não recebe décimo terceiro. Então, assim, eu não sei. Viu? Está vendo? Além de informação, ainda a prestação de serviço da dona Glória. Muito bem. É para mim que vocês... Ó, você, a Glória, a Beatriz, para mim que vocês já eram formadas com mestrado, doutorado, porque toda vez que entra no vídeo é um show aí, tanto na informação quanto na simpatia. Glória, muito obrigado. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tá, Joa, Israel. Até mais e até amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado.